Você conhece Pedro de Godói Bueno? Esse moço aí é o bilionário mais jovem do Brasil. Ele herdou a participação acionária da Amil depois da morte do pai em 2017. O Pedro tem 29 anos e 2,9 bilhões de reais. Quando vai comprar um pão ou um litro de leite, o Pedro paga o mesmo imposto que você, eu e qualquer outra pessoa, não importa quanto ela ganhe. O imposto sobre o consumo é um dos maiores fatores da desigualdade no nosso sistema tributário. Agora está em debate uma reforma desse sistema. Esse vídeo vai explicar o que está em questão em torno da reforma tributária. Os empresários costumam reclamar bastante que pagam muitos impostos, porque os tributos sobre o consumo e sobre a produção são cobrados das empresas. Mas, na verdade, eles são repassados pelos consumidores e embutidos no preço dos produtos. Então, quem paga é a gente mesmo. Só que esse valor pesa muito mais em uma renda menor do que na renda de quem ganha muito. Um imposto de 400 reais sobre a compra de uma TV, por exemplo, equivale a 20% do salário de alguém que ganha 2 mil. Mas é só 2% da renda de quem ganha 20 mil. É o que chamam de imposto regressivo. Ou seja, todo mundo paga o mesmo valor. E o que acontece, na prática, é que quanto menor a renda, mais se paga. E é justamente o imposto sobre o consumo que representa a maior fatia dos impostos arrecadados no Brasil. 51% do total. Mas vamos voltar ao Pedro. Ele é um dos 200 bilionários brasileiros hoje. Assim como o Pedro, José Paulo Leman, Joseph Safra e todo mundo que vive de lucro das empresas e não do trabalho não paga impostos sobre esses rendimentos no Brasil. Isso porque aqui, os lucros dos sócios de grandes empresas, os chamados dividendos, não são tributados. Ao contrário do nosso salário. E uma curiosidade. No mundo todo, só o Brasil e a Estônia isentam dividendos. Mas falando de salário, vamos ao imposto sobre a renda. Funciona assim. Ele tem cinco faixas. Quem ganha até R$ 1.903,98 não paga imposto. A partir desse valor, o imposto vai aumentando de acordo com a renda. Um trabalhador que ganha 6 mil reais paga os mesmos 27,5% de imposto sobre a sua renda que um que ganha 50 mil reais. Já o Joseph Safra, o banqueiro mais rico do mundo, que tem uma fortuna de R$ 95 bilhões e ganhou R$ 19 bilhões só no último ano, lucrando em cima do dinheiro, sem produzir nenhum alfinete, pagou zero reais de imposto sobre o seu lucro como pessoa física. De novo, na renda, assim como no consumo, rico paga menos imposto que pobre. Quer dizer, o problema não é existir em impostos. Afinal, a saúde pública, a educação, a segurança, os serviços públicos todos, que são super importantes, precisam de dinheiro. O problema é quem paga esses impostos. Proporcionalmente, no Brasil, quem paga são os pobres. Um imposto que também gera bastante debate é o sobre a herança. Tipo o do Pedro, que ficou rico de um dia para o outro. Enquanto todo mundo tem que trabalhar muito para conseguir comprar a casa própria e ter uma vida um pouco melhor, alguns poucos ficam muito ricos porque têm a sorte de nascer em uma família muito rica. Será que isso é justo? Países considerados desenvolvidos cobram bem mais imposto sobre a herança que a gente. Na França, esse imposto é de 60%. No Japão, de 55%. Até nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde é muito forte a ideia de que o Estado não deve interferir muito na economia e na vida das pessoas, ele chega a 40%. Mas no Brasil, o imposto sobre a herança é de 8%. Então, ninguém aqui tem dúvidas. Uma reforma tributária é mais do que necessária. Mas qual reforma? Não adianta mexer nos impostos e não resolver os problemas principais, certo? Hoje, existem duas propostas de reforma tributária tramitando no Congresso. E o governo Bolsonaro deve apresentar outra em breve. Um dos projetos tramita no Senado e copia o texto do ex-deputado Luiz Carlos Raulí, do PSDB. O que está com o debate mais avançado até agora é um outro que tramita na Câmara, do deputado Baleia Rossi, do MDB. Os dois são bem semelhantes. Propõem mudar a Constituição para simplificar os impostos. Mexem na burocracia, o que é importante, mas não na estrutura, o que os torna insuficientes. Como a gente viu antes, um dos principais problemas no Brasil é que o imposto é regressivo. Quem ganha menos, paga mais. E isso não muda com essas propostas. Repara que elas não falam nada sobre o imposto sobre o consumo, que é aquele que a gente mostrou aqui como o mais desigual. Ou seja, apesar de alguns avanços, a estrutura do sistema permanece a mesma. De olho nisso, deputados de oposição ao governo apresentaram uma outra proposta, que defende bem o oposto, mudar a lógica do sistema. Para isso, eles propõem tributar os mais ricos com mais impostos sobre a renda e o patrimônio e diminuir o imposto sobre os mais pobres, que são aqueles sobre o consumo e a produção. Uma das ideias do projeto apresentado por PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB e Rede é taxar grandes fortunas, o que não é feito hoje no Brasil. Calma! Isso muito provavelmente não tem a ver com você. A menos que você tenha recebido uma herança de mais de 16 milhões de reais ou tenha um patrimônio de mais de 19 milhões ou tenha jatinhos na garagem. A proposta não fala de quem comprou um apartamento ou tem um carro melhorzinho. São grandes fortunas mesmo! A ideia principal é fazer com que os impostos deixem de ser regressivos e passem a ser progressivos, ou seja, aumenta a porcentagem da cobrança conforme aumenta a renda. Uma das medidas seria extinguir os impostos sobre o consumo e criar outros impostos mais simples. E aqueles itens bem básicos do orçamento, como helicópteros, lanchas, aviões, veleiros, passariam, claro, a ser tributados, o que poderia aumentar a arrecadação do país em 4,7 bilhões de reais por ano. O projeto cria ainda um imposto sobre grandes heranças. E taxas de dividendos, aquele dinheiro que os acionistas ganham pelo lucro de grandes empresas. Sabe quanto a tributação de dividendos geraria para o Brasil? Até 63 bilhões de reais. Um dinheiro que poderia ser investido na saúde, na educação e serviços para toda a população brasileira. A proposta também mexe naquela tabela do imposto de renda, aumentando a isenção e redistribuindo as faixas para que atinjam rendas mais elevadas. Se isso tudo fosse implementado, o valor arrecadado em impostos seria bem parecido com o que é hoje, só que diminuiria o peso sobre os mais pobres e a própria classe média. Uma das consequências disso é que a economia volta a girar. Isso porque os muito ricos não colocam seu dinheiro em circulação. Deixam lá parado, rendendo. O problema é que, embora sejam poucos, os muito ricos são muito poderosos e exercem influência sobre o Congresso. Por isso, alguns dos pontos mais difíceis de serem colocados em pauta são os que mexem mais diretamente no bolso deles. Taxação sobre heranças, sobre grandes fortunas e sobre dividendos. Saber o que está em jogo é o primeiro passo para começar a mudar o sistema. E aí